Novo quadro no canal, hashtag perguntas e respostas dos inscritos com o Felipe Bastos por trás das câmeras. Porque aqui sim, a sua pergunta vira conteúdo. Eu sou Michele de Souza e aqui nesse canal eu quebro paradigmas. Ajudando você a prestar os primeiros socorros ao seu pet e quem sabe até a cuidar dele em casa. Revertendo o dinheiro que você gastaria muitas vezes em consultas caríssimas, em medicamentos e tudo mais para a recuperação e para a manutenção e saúde do seu pet. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, Michele Souza Vete, me siga lá e mande a sua dúvida. Porque ela pode virar conteúdo de um dos vídeos do canal. Basta usar a hashtag Vete Dicas de Ouro. Pergunta de hoje dos inscritos com o Felipe Bastos. Meu cachorro fez uma cirurgia de castração e tem dois dias que não come e nem bebe nada. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Tenho medo que ele morra. Bom, vamos lá. No geral, num pós-operatório, eles sentem uma certa dor, um certo desconforto. E o veterinário que executou essa cirurgia deve ter receitado antibióticos, anti-inflamatórios e remedinhos para dor. Existe uma teoria de alguns veterinários dizendo que se você receitar um remedinho para dor, o animal não vai sentir dor e aí ele vai começar a fazer coisas que podem comprometer a cirurgia. Porque, na verdade, os animais não sabem que fizeram essa cirurgia. Para eles está tudo bem e eles não entendem. Então, vida que segue, vida normal. Eu não concordo com esse protocolo porque, na verdade, é isso que pode acontecer. O animal começar a não querer comer, ficar tristinho. E isso pode vir a comprometer os rins e o fígado, que podem paralisar diante de uma falta de atividade. Não tem alimentos, não tem líquido, eles não têm o que fazer. Então, de imediato, o que você deve fazer é dar um remedinho para dor, que pode ser dipirona. Se o seu animal for de grande porte, você pode administrar um comprimido de dipirona de 1mg duas vezes ao dia, uma vez de manhã e outra à noite antes de dormir. Se ele for de pequeno porte, a mesma forma de administração, porém com 500mg. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos juntos nessa corrente do bem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!